Você tem dificuldade para amarrar o seu balão? Então vem cá que eu vou te ensinar agora na prática. Nós estamos aqui com dois balões inflados, certo? Então geralmente eu faço meu arco orgânico usando um maior e sempre outro menor para já ir desconstruindo. E qual a sua dificuldade? A princípio a amarração pode ser coisa simples para alguns, mas para outros é um terror. Por quê? Se o seu arco orgânico não estiver firme, não vai ficar legal. Então se você não souber fazer uma boa amarração, não vai ficar legal o seu arco orgânico. Por isso eu vim aqui te ensinar a fazer então essa amarração. Vê aí se isso é você quem faz assim. Pega, geralmente faz isso, ó. Ó, e amarra. Nem sei fazer. Aí fica desse jeito aqui. Olha só a diferença. Bem juntinho e desse jeito. Se você faz o seu arco dessa maneira aqui, ó, com os balões. Opa! Com os balões amarrados desse jeito. No final vai ficar feio, não vai ficar de maneira correta como eu ensino para os meus alunos. Estou aqui então com os meus dois balões. Nós usamos em nosso curso orgânico, eu ensino a usar as medidas nove polegadas, dezesseis e cinco. Mas aqui eu só vou ensinar mesmo a amarração para vocês, tá? Algo que eu ensino para os meus alunos e eu trouxe aqui para vocês. Então eu estou aqui com os meus dois balões inflados e eu pego os meus balões, coloco um aqui debaixo, o outro debaixo do outro braço, certo? E agora eu venho aqui, ó, gargalo, puxo gargalo no gargalo. E aí eu venho, passo, dou uma volta, duas voltas. E agora é só pegar um bico, eu seguro assim, seguro assim com o dedo. Aí eu pego um gargalo, um gargalo, passo ele aqui, ó. Prontinho a nossa amarração. Olha só como que ficou a nossa amarração. Agora você pode fazer o seu arco orgânico com tranquilidade que ele não vai te dar trabalho, certo? Então, já uma diquinha aí legal, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e continue nos acompanhando porque sempre vamos trazer novidade sobre balões aqui. E deixa aí nos comentários se isso te ajudou muito.